Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida a senhora deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 57ª sessão ordinária que, iniciada às 15 horas e 40 minutos, encerrou-se às 16 horas e 41 minutos. Obrigado, deputada. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeira oradora, nobre deputada Marta Rocha, Vossa Excelência dispõe dos dar minutos regimentais. Boa tarde a todas e todos. Estava eu aqui à espera de ser a segunda oradora, porque sei sempre que Vossa Excelência é o primeiro a chegar nesse plenário. Mas, deputados Paulo, aqueles que nos assistem pela TV Alerj, a minha vinda ao expediente inicial na data de hoje é para fazer, ainda que de uma forma muito breve, uma reflexão sobre o importante projeto que iremos debater nesta casa hoje, que se trata da lei orgânica da Polícia Civil. Todos sabem que eu já tive a oportunidade de exercer a função da chefia da Polícia Civil, que hoje se consolida no cargo de secretário de Estado da Polícia Civil. E fiquei particularmente feliz com o envio da mensagem do Executivo, quando traz para essa casa o reconhecimento da importância da Polícia Civil como uma instituição independente, com autonomia financeira e administrativa. Eu faço aqui uma crítica à condução desse tema, porque lá atrás, no início do governo Wilson Witzel, houve também uma iniciativa da produção de uma lei orgânica que foi debatida com todos os órgãos da Polícia Civil, sobretudo com os sindicatos e associações de classe, mas o termo que foi trazido para a análise dos senhores deputados foi algo que não foi debatido dentro da instituição. Então, houve um determinado momento em que se analisou um texto, esse texto não é o texto correspondente ao que foi apresentado aqui, mas mais grave do que isso. É que esse texto que chega a essa casa, ele não foi discutido com os servidores policiais. Eu sempre digo que a sociedade tem o direito de dizer que polícia deseja ter, mas os policiais civis precisam e têm o direito de dizer que polícia desejam ser. Essa insatisfação com a ausência do diálogo, sem dúvida nenhuma, acabou se traduzindo nas mais de 600 emendas que foram apresentadas em relação a esse projeto. Eu mesma apresentei mais de 60 emendas e quero agradecer a todos os policiais civis que, de forma individual ou por suas associações, procuraram o nosso gabinete para a apresentação das emendas. Então, eu me sinto muito feliz de dizer que as nossas emendas, todas elas retratam a vontade do servidor policial. E há três questionamentos que foram discutidos e traduzidos e resolvidos, podemos dizer assim, nas audiências públicas feitas nessa casa, pela Comissão de Servidores Públicos, pela CCJ e pela Comissão de Segurança Pública, e também nas duas reuniões de trabalho que contamos com a presença do atual secretário de Estado, delegado Fernando Albuquerque. Por que eu digo isso? Porque essas audiências foram fundamentais para lapidar e para, de uma maneira muito própria, acabar com aquele sentimento de insatisfação que era trazido pelos policiais civis pela ausência de diálogo no momento que essa lei foi elaborada. E, diante disso, haviam três questões que eu determinei como cláusula pétrea, ou seja, aquelas que nós não podíamos deixar de atender. Aquelas que, para o servidor policial, eram de extrema relevância e para uma lei que funciona, se a gente fosse fazer aqui uma simbologia, é tal qual uma certidão de nascimento da polícia civil. A polícia civil brasileira tem a sua chegada, a sua implantação, em 1808, no estado do Rio de Janeiro, então capital do Brasil, com a chegada de Dom João VI ao Brasil. A lei orgânica hoje é como se nós estivéssemos dando à polícia civil não só um marco regulatório, mas uma certidão de nascimento. E essa mensagem que foi elaborada a partir das audiências públicas aqui realizadas, elas têm como pressuposto, primeiro, entender que a polícia civil não perca sua autonomia, sua independência e seu status de secretaria. Em muito boa hora, o governo que aí está, entendeu pela autonomia e pela colocação da polícia civil no status de secretaria. A segunda questão, que não havia razão nem lógica, quando você faz uma lei orgânica, de você inserir nessa lei orgânica exatamente toda a questão disciplinar. Primeiro, a questão disciplinar não foi debatida com os servidores policiais, a questão disciplinar apresentava algumas questões que precisam ser discutidas. A intimação de um policial através do número de zap é algo que a gente tem que refletir, discutir e não aceitar. Então, não havia lógica para manutenção desse termo, ou seja, de todo esse capítulo que discute a disciplina, quando ele tem hoje uma legislação própria, que é o decreto que trata ou do Código de Ética ou do Estatuto dos Policiais Civis. E o argumento que trazia a polícia civil, de que ali estava para garantir que não retornasse nem a Secretaria de Segurança, nem a Corregedoria Geral Unificada, é um argumento que carece de ponderação jurídica. Por isso, em muito boa hora, a relatoria da CCJ, o deputado Rodrigo Amorim, entendeu essas ponderações que foram apresentadas pelos servidores e por alguns deputados, inclusive por mim, e entendeu da retirada desse capítulo, que alcançava mais de 100 artigos, e que, portanto, era fundamental que fosse retirado, porque não atendia nem ao propósito da Corregedoria, nem tampouco aos anseios dos policiais civis. A outra questão que foi colocada aqui, com todas as dificuldades da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei Eleitoral, que estabelece o marco de 30 de junho, com todas essas dificuldades, é garantir o pagamento do triênio levando em conta a GHP. A polícia civil hoje, para ingressar na polícia civil, eu preciso do nível de terceiro grau. A polícia civil hoje é composta de profissionais, de policiais, de homens e de mulheres, que, a todo o tempo, estão se aperfeiçoando, através de curso, de mestrado, doutorado, pós-graduação, especialização. Então, era fundamental que nós colocássemos que o triênio pudesse ser cobrado, pudesse ser contabilizado, levando-se em conta, sim, a GHP, que é a gratificação da habilitação profissional. Tivemos aí um cuidado da construção de um texto para que ele não fosse juridicamente imperfeito, mas reconhecendo o direito e colocando aí, falando um pouco mais adiante, vencido o período eleitoral, como nós poderíamos dar efetividade a esse direito, que já está reconhecido na lei orgânica. Então, me parece que foi outra importante conquista feitas pelos policiais civis. E, por último, já encerrando aqui a minha fala, que, assim, apresento de uma forma genérica, tentamos atender algumas questões pontuais. A questão aí dos papiloscopistas, que desejam e é merecido e reconhecido a possibilidade de serem entendidos como peritos em papiloscopia. A questão que já é hoje um movimento nacional de pensar qual é a diferença entre ser inspetor e ser oficial de cartório, e mesmo que não se possa dar efetividade nesse momento, mas já deixar consolidado ali o reconhecimento desse pressuposto. Então, eu entendo que a lei, a medida, perdão, a mensagem que foi apresentada e a mensagem que vai ser debatida hoje a partir do parecer da CCJ, que foi construído, como eu gosto de dizer, a muitas mãos e a muitos corações, eu acho que nós vamos chegar a bom tempo daquilo que se deseja à polícia civil. Mas eu tenho absoluta certeza que isso ainda será muito pouco daquilo que os policiais civis merecem. Eu mesma, ainda há pouco, estava conversando com a CCJ sobre uma ponderação que é fazer o esperamento daquilo que foi garantido aos policiais militares para que seja garantido aos policiais civis. Falo aqui, por exemplo, diante de quando não se recebe, não foi possível receber a licença, transformar isso em uma pecúnia, mesmo que nós não aceitemos mais a pecúnia, mas fazer um experimento de tudo aquilo que foi concedido aos policiais militares, que seja concedido aos policiais civis. Tenho muita preocupação e trabalhei muito para garantir isso, que haja um maior número de promoções por antiguidade do que por merecimento. Nós sabemos o quanto os critérios do merecimento são critérios subjetivos, e o quanto o critério da antiguidade é um critério objetivo. Eu mesma estou ainda debatendo com a CCJ a possibilidade de ter incorporada uma emenda que, diante dos 20 anos naquela classe, o policial que esteja em processo de deixar a instituição possa ter garantido a sua promoção à última classe. Então, tudo isso está sendo discutido, mas eu acho que nós vamos ter uma lei orgânica que vai ser infinitamente melhor do que a mensagem que chegou a essa casa, e isso nós devemos agradecer aos policiais civis que estiveram nessa casa e nos nossos gabinetes apresentando as suas sugestões, mas eu não tenho a menor dúvida que ainda há muito o que se fazer para reconhecer aqueles valorosos policiais civis, mulheres e homens, que todos os dias, ao final de cada plantão, demonstram competência e coragem. Então, parabéns à polícia civil que se reflete, cujo retrato é o retrato dos nossos valorosos policiais civis. Muito obrigada. Obrigado, deputada Marta Rocha. Convido a Vossa Excelência para ocupar a presidência para que eu possa fazer uso da palavra. O próximo orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência conta com 10 minutos para sua manifestação. Sra. Presidente, deputada Marta Rocha, ainda não tomei contato, Sra. Presidente, com o substitutivo da CCJ em relação à lei orgânica da Polícia Civil. O projeto V a Pauta recebeu mais de 600 emendas e Vossa Excelência tem razão. Muitas sugestões vieram, quer seja de entidades da classe, quer sejam sugestões individuais. mas, deseja-se um substitutivo que seja possível produzí-lo para que não se receba vetos, para que contemplem aquilo que a gente chama da lei orgânica da Polícia Civil e, ao mesmo tempo, seja ali um novo divisor de águas, um novo marco regulatório da Polícia Civil. E, em relação ao substitutivo, estarei acompanhando no plenário o que será produzido. Mas eu pedi para fazer uso da palavra, primeiro, cumprimentando todos os deputados e deputadas que nos assistem de forma remota ou presencial, cumprimentar os nossos telespectadores da TV Alerja e cumprimentar o senhor intérprete da linguagem de Libras que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Mas, senhora presidente, o bolso da população fluminense anda profundamente prejudicado, porque há uma disparada de preços dos gêneros alimentícios. Disparada. Disparada de preços nos combustíveis, afetando diretamente o custo final do produto, função do transporte. As tarifas já estão no limite possível do insuportável. Veja que constam. Limite possível do insuportável. Tarifa de trem dá R$ 5,00, que, pela qualidade do serviço prestado, é um valor altíssimo. e ainda queriam reajustá-lo em 40 pontos percentuais. Feita essa preliminar, senhora presidente, dos custos estarem disparando, o que acontece no mundo real? Quem tem pouco vai cada vez consumir menos. E quem não tem nenhum ou vive de doações ou, no final, se torna uma história muito triste. De outro lado, senhora presidente, esse quadriênio que nós estamos a afindar em 31 de dezembro, que se iniciou em 1º de janeiro de 2019, um quadriênio governamental, em 2019, teria que haver o aumento do salário mínimo regional, o piso regional, que chegou a essa casa em 2019, para reajustar o ano de 2018, em 0 ponto percentual. Pelo menos, a mensagem disse que era 0. 19, 20, 21, não veio mensagem nenhuma. Logo, está vigindo ainda o piso regional de 18, senhora presidente. E, a partir da semana que vem, chega o dia 30 de junho e, por via de consequência, acaba-se o primeiro semestre. E, novamente, nenhuma proposta de reposição no piso regional. Ora, os produtos alimentícios sobem, o transporte sobe, o material escolar sobe, os medicamentos sobem e o piso regional só desce. Porque, se ele fica estagnado, o valor nominal trazido a valor presente será sempre menor. Ainda mais, nesse período que nós estamos submetidos à inflação de dois dígitos. então, senhora presidente, eu queria aqui fazer um apelo a essa casa para que fortaleça esse movimento, ele está havendo, para que o chefe do executivo mande uma proposta de reajuste do piso salarial. Porque, por hora, ele ainda é o de 2018. se a gente pegar a inflação de 19, 20, 21, senhora presidente, esse piso regional talvez já seja dois terços do que era. Então, eu queria, mais uma vez, enfatizar essa questão e pedir à vossa excelência que assim que a senhora conhecer Ideaval no substitutivo da CCJ em relação ao estatuto da polícia civil, a senhora me informa porque eu quero acompanhar o seu voto. não havendo mais inscritos está encerrado o expediente inicial. Muito obrigada. 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 Obrigada.